No primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os estudantes de Rolim de Moura, interior de Rondônia, se mostraram confiantes para a realização da prova. Foram 45 questões das disciplinas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e outras 45 questões das disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Estudamos um pouco aí, né? Pretendendo tirar uma nota boa, fazer uma faculdade aí, garantir um futuro aí, ter um curso superior, bacana. É isso aí. Chegou a fazer algum cursinho, algum preparativo? Não, não, nem deu tempo, não consegui não. E já é a primeira vez que você está fazendo o Enem ou já é a segunda vez? Segunda vez já. Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, apenas 1.307 estudantes realizaram a inscrição para fazer a prova do Enem 2021. O prensa atual de alunos caiu bastante. É muito diferente do ano de 2020. Ainda de acordo com as informações, os alunos, os estudantes não estão preocupados em continuar o ensino superior, mas sim preocupados como vão sobreviver, como vão pagar as contas e como vão também dar continuidade no seu futuro. Em Rondônia, mais de 28 mil estudantes se inscreveram no Enem. Do total de inscritos no Estado, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, 10.176 são homens e 17.853 são mulheres. Uma delas é Verônica Martins, que fez o Enem pela primeira vez. Eu estou um pouco nervosa, mas eu acho que eu estudei bastante, então acho que vou me sair bem. É a primeira vez que você está fazendo o Enem? Sim, é a primeira vez. Eu estou fazendo só assim para ter uma base para o ano que vem, que é o terceiro ano. Aí a nota realmente vai valer muito, aí eu quero ter uma base e fazer a primeira vez esse ano. Chegou a fazer algum cursinho ou só estudou em casa mesmo? Para o Enem eu nunca fiz nenhum curso, só estudei em casa. Mas eu já fiz alguns cursos sim, mas para o Enem mesmo não. Você pretende cursar o que depois que passar? Se eu passar, eu pretendo cursar veterinária. Desde as 10 horas, já havia candidatos na frente de locais de provas. Mas teve aqueles também que chegaram faltando apenas 15, 10 minutos e até 30 segundos. Mas um dos assuntos mais comentado após a prova foi o tema da redação aplicada na primeira etapa. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil.